Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você não me conhece, eu sou Kira. Por favor, assistam os vídeos passados para vocês saberem quem eu sou. Mas para dar um briefing bem pequeno, bem curto, eu sou um brasileiro que vive em Portugal há 11 anos e é o meu país. Espero que tudo esteja bem com vocês e hoje estou aqui em Lisboa, claro, na minha cidade favorita, nesse Portugal. E hoje, eis meus amigos, não sei quem vem, só botei no grupo para ver quem é que vinha, mas hoje nós vamos visitar muitos carros passados aqui. E hoje nós vamos visitar o Medical Garden, que é uma experiência de luzes situado no Jardim Botânico Tropical, em Belém. Eu estive vendo as fotos, e aquilo parece estar um sonho. Como vocês podem ver, já é o fim do dia. Aquilo abre às 6 da tarde, porque claro, como é um espetáculo de luzes, precisa que esteja mais escuro. Como é inverno, anoitece um pouco mais rápido, apesar de que já vai estar às 6 horas e ainda não está noite. Então quer dizer que os dias já estão ficando mais longos. Antes de mais nada, eu vou pedir para vocês, se inscrevam no meu canal, curtam os vídeos e desde já muito obrigado. Espero que vocês fiquem até o final para experienciar comigo tudo isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Quem tá vindo ali... Eu tava um pouco animada ela hoje. Toma, seu... Obrigada! Toma. Açúcar, caso você queira, chocolate. Oficial! Um patrocínio chegou. Tá frio! Tá frio hoje, né? Um pouquinho. Um pouquinho. Mas... Toma com saia! Só o início aqui tá já lindo, hein? Então é assim. É sobre e vamos lá! E vamos lá! E vou lá! E aí! Sim! Sim, Gaga! Você parece muito bom! Eu fumo! Olha! Tá uma música um pouco sinistra aqui, hein. Eu não tô me sentindo assim no Alice das Maravilhas. Tô me sentindo no Jason. Tá. Tá um pouco escuro aqui, hein. Temos a cair no buraco do coiso, do Alicers. Entrando no portão da curiosidade. Entrando no portão da curiosidade. Eu tô ouvindo um barulho estranho, hein. Tô com um pouquinho de medo. Mas o som sai. Entrando no portão da curiosidade. Entrando no portão da curiosidade. Tô com um pouco escuro. Tô com um pouco escuro. Tô com um pouco escuro. Eu acho que a gente já tá perdidas aqui. Estamos perdidas? Sim, porque... não sei. Muitas entradas, muito labirinto. Alice, né? Olha a Alice aqui. Alice venezuelana. Alice, né? Alice, né? Alice, né? Era tudo que eu queria nesse momento. Era um cupcake, hein? Olha, chegamos aqui na parte da comida e a gente já tá pensando o que a gente vai comer. O que a gente vai jantar? Não sei. Ai, tem um pato. Gente, tem um pato filhotes aqui. Vou mostrar pra vocês. Será que acabou? Acabou. Eu acho que acabou. Magical Garden. Recomendo vocês... Agora vem a... Agora vem a... Isso, a parte boa que é comer. Cheio pandu. E... Já nos vemos. Ela vendo o que que ela vai atacar, porque ela vai comer igual uma dragoa. Fazer tudo. O que é isso, gente? Parece um discoteca e tal. Olha essa luz, tendência. Ela tá achando que ela tá no Aero. O medo de ver um fantasma depois, quando a filmagem sair de verdade. Ai, não. Chega. Chega, acabou. Meio mariana. Tô congelando de frio. E vamos embora pra casa. Olha que tempo... Tinha caindo aqui agora, hein? Porém, estou vivo. Já voltei pra casa. Já cheguei. E vou deixar aqui os últimos pensamentos, né? Os pensamentos finais sobre o que eu achei do Magical Garden Alice no País das Maravilhas, né? Que é o tema. No Jardim Botânico Tropical de Belém. Vale a pena ir? Vale sim, gente. Mas como eu já disse, vocês têm que tentar ir em um dia de semana. Porque nos fins de semana é mais caro. E 17,50 euros é um pouco pesado. Principalmente se for uma família inteira. Eu acho, assim, que eles têm packs para família. E no caso, para crianças. Mas mesmo assim, eu acho que é um pouco caro a mais. Tentem, sim, um dia de semana que vocês vão pagar mais baratinho. Se não me engano, é 13 euros, tá? Aquilo é um caminho, mais ou menos, às voltas. Como se fosse meio que um labirinto, né? Pra quem já foi no Jardim Botânico, acho que deve saber mais ou menos como é. Mas há sessões dividindo o passeio. E cada sessão tem o seu tema do filme da Alice no País das Maravilhas. A minha parte preferida foi mesmo o tema do jogo de xadrez. Adorei, estava lindo. Eu adorei. A Cris também adorou. E acho que vocês também vão gostar muito. Se você for agora na altura do inverno, gente, por favor, levem um casaco bem forte. Ainda bem que nós levamos. Porque estava muito frio. Estava muito ventoso lá também. Depois que nós saímos de lá, como vocês viram, nós fomos pro sushi. Comemos bastante. Estou cheio até agora. E depois demos uma voltinha com o tratinete, né? Que é o patinete do Brasil. Aqueles patinetes elétricos. E demos uma voltinha com aquilo até o cais do Sodré. Apanhamos o barco. Estamos em casa. É uma experiência nova. Com todas aquelas luzes e todos aqueles sons em volta. Dá sempre a sensação de que você realmente está num mundo mágico. Bem, gente. Se vocês ficaram até o fim do vídeo, muito obrigado por tudo. E se inscrevam no canal, gente. Deixem um like nesse vídeo. Passem pelos outros vídeos, dando uma conferida pelo canal. E fiquem por aqui comigo, por favor. Pra vocês conhecerem o meu mundo louco. Mais uma vez, obrigado por tudo, gente. Tchau!